Eu vou rezar aqui para todo mundo ver Pai nosso quem sai do céu, vós queira me defender Eu vou rezar aqui para todo mundo ver Pai nosso quem sai do céu, vós queira me defender Pão nosso de cada dia, Jesus no alto da cruz Sopreu toda agonia Pão nosso de cada dia, Jesus no alto da cruz Sopreu toda agonia Eu pedi, meu pai me deu para nunca me esquecer de São Irineu Eu pedi, meu pai me deu para nunca me esquecer de São Irineu A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor A mãe vem sobre a mão, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar A mãe vem sobre a mão, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar Jesus, ele tem todo amor Jesus, ele tem todo amor, é aqui que ele está e é aqui que eu estou Essa mensagem, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar O santíssimo sacramento Não digas que o mestre não tem saber, ele bem ensinou e você não quis aprender Agora é que eu quero ver, anda direitinho, soube pena de sofrer Agora é que eu quero ver, anda direitinho, soube pena de sofrer Eu quero ver, anda direitinho, soube pena de sofrer Tchau Tchau Obrigado.